Você vai ver lá no arquivo do roadmap que eu vou disponibilizar para você, que você vai ter algumas opções, tá? E em algum momento você vai chegar tipo numa bifurcação e você vai escolher entre o lado A ou o lado B. Aí você segue um dos lados. Minha recomendação é que você não siga os dois, porque senão você vai acabar enchendo sua cabeça de um monte de sintaxe e isso vai acabar prejudicando o seu aprendizado. Fala, guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E uma coisa é fato, com a quantidade de tecnologias que a gente tem atualmente, fica até complicado. A gente acaba ficando meio perdido, mesmo desenvolvedores sêniors, na hora de saber por qual caminho seguir, qual tecnologia usar, qual não usar, qual que é a sequência de aprendizado que a gente deve fazer, que dirá então para um desenvolvedor júnior, ou um pleno, que está começando aí na carreira de programação, os juniors, né? E acabam ficando perdidos, né? Qual tecnologia que eu aprendo, qual que vem na sequência, qual que vem depois, o porquê que eu escolho a tecnologia A ao invés da tecnologia B, enfim. Esse emaranhado de tecnologias é bom para a gente ter várias ferramentas, mas só que isso acaba deixando a gente ali totalmente perdidos na hora do aprendizado. Então é importante que você tenha um roadmap para ter um guia, né? O roadmap nada mais é do que um guia que vai te mostrar o caminho, a rota que você deve trilhar para poder chegar a um determinado objetivo. E esse vídeo aqui está focado especificamente em te apresentar um roadmap back-end JavaScript e também um roadmap front-end JavaScript. Dessa forma, você vai saber direitinho qual caminho seguir na hora de aprender JavaScript do zero até o total e completo domínio da linguagem. É claro que o primeiro tópico que eu vou falar aqui é que você aprenda a lógica de programação, né? Eu estou entendendo que se você está vendo esse vídeo, você já deve programar em alguma linguagem, né? E aí está querendo entrar no JavaScript para poder aprender um pouco mais a respeito do JavaScript. Então a lógica de programação é, claro, o primeiro passo, né? Eu não vou nem me aprofundar muito nisso, já porque eu estou deixando aqui na descrição o link do meu curso de lógica de programação, o Logicamente Pro. Se você ainda não sabe programar, recomendo que você dê uma olhada no curso porque ele vai te levar do zero até o nível profissional em programação, independente de linguagens. Você aprendendo a lógica de programação, você pega qualquer linguagem e programa do zero até o sistema completo. Vai por mim. Lógica de programação é sempre o primeiro passo. Mas não é esse o foco do vídeo, né? A gente vai falar sobre um roadmap de JavaScript aqui focado em back-end e um roadmap front-end de JavaScript. E para facilitar a sua vida, eu vou te disponibilizar esse roadmap, esse mapa, essa rota em um arquivo PDF. Daqui a pouco eu vou te falar como que você faz para ter acesso a esse arquivo PDF, tá bom? O primeiro item desse roadmap é você conseguir dominar o JavaScript básico, nativo. Como assim básico, nativo? O JavaScript aí nasceu para ser uma linguagem que você utiliza no browser, no navegador, né? E você executa basicamente o seu código dentro do navegador, tá? Então eu recomendo na hora que você estiver aprendendo o JavaScript, ainda que você se aprofunde muito mais dentro da linguagem, recomendo que você veja o JavaScript na sua forma mais nativa, ou seja, na sua estrutura raiz. Executando ele dentro do browser, tá? No navegador, no máximo ali no console do navegador, né? Apertando F12 e tal e executando. É claro que você vai se aprofundar, né? E executar ele em outros ambientes. Isso daí é fato. Mas só que você tem que entender que a sua aplicação final vai rodar no browser. Então você tem que começar ali de maneira nativa, vendo a estrutura do JavaScript como que ele era mesmo desde o começo, desde os primórdios. E depois você vai se aprofundando nas bibliotecas, frameworks, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui nesse mesmo vídeo. O próximo passo que eu recomendo que você veja é o conceito de DOM, D-O-M, que é o modelo de documentos por objeto. O que é esse DOM? Todo site, toda estrutura web, ela segue uma certa árvore, uma sequência de informações. Por exemplo, você tem lá no site um doc type, em seguida você tem um HTML, os blocos de HTML, tem os blocos de body, né? E dentro do body tem várias tags, uma delas pode ser a tag P de parágrafo. E aí você tem que entender essa hierarquia, saber que, por exemplo, o parágrafo, ele está submisso ao body. O body está submisso ao HTML, o HTML está submisso à hierarquia de um doc type específico, né? No caso, a gente está no HTML5, então seria um doc type de HTML5. Você tem que conhecer muito bem essa hierarquia, porque isso vai influenciar diretamente na hora que você for manipular elementos da sua página HTML, e até mesmo partes do CSS, através do JavaScript. Então, se você não detém o conhecimento sobre árvore DOM, você possivelmente vai ter dificuldades em interagir o seu JavaScript com elementos DOM dessa página. E o próximo item desse roadmap nosso de aprendizado em JavaScript, seja para back-end ou para front-end, é você seguir os conhecimentos que você seguiu na hora de aprender lógica de programação. Você não sabe qual é a sequência na hora de aprender lógica de programação, então eu estou deixando esse vídeo aqui nos cards, também na descrição, e tanto esse vídeo quanto os outros que eu for recomendando aqui para você, você não precisa clicar agora, você pode esperar, assiste esse vídeo aqui até o final, e no final você verifica todos os links que ficaram guardados aqui nos cards e também guardados na descrição. Você não precisa sair agora do vídeo, continua comigo até o final, e depois você verifica essas recomendações que eu estou fazendo para você. Uma das coisas que você tem que aprender na hora de ver a linguagem JavaScript nesse roadmap de back-end JavaScript e front-end JavaScript é a questão de tipagem, tipagem dinâmica, tipagem estática, sem tipagem. Você precisa também conhecer muito bem sobre variáveis, constantes, condicionais, laços de repetição, os seus tipos de laço, vetores, matrizes, funções, funções recursivas, funções próprias da linguagem. Pois é, o JavaScript, assim como outras linguagens, tem as suas próprias funções. Então você consegue não só criar a sua própria função dentro da linguagem, você pode usar já funções pré-definidas pela própria linguagem para facilitar a sua vida. Próximo item desse roadmap é você conhecer a respeito de AJAX. Muita gente acha que AJAX é uma linguagem, não é, tá? O AJAX é só um conceito que envolve JavaScript e alguma outra linguagem. Então você pode, por exemplo, integrar o JavaScript com um HTML e fazer com que informações se atualizem de forma dinâmica dentro de uma página. Possivelmente você já fez uma busca no Google e você viu que conforme você estava digitando, o Google ou o próprio mecanismo de busca do YouTube começava a recomendar algumas coisas para você. Essa recomendação mudava de acordo com cada letra que você fosse digitando ali dentro do campo de busca. E como que isso acontece? Basicamente, a estrutura ali do campo ia fazendo consultas de forma síncrona, conforme você ia digitando, ia consultando no banco de dados e ia trazendo resultados para você em tempo real. Isso é uma das maravilhas que o AJAX proporciona para a gente. Então para que você consiga criar projetos mais dinâmicos, conhecer muito sobre o conceito de AJAX é, assim, algo fundamental para você desenvolvedor. E só esse conhecimento com certeza já valeria o seu curtir aqui nesse vídeo. Cara, então não marca bobeira e não dorme na selva. Clica no botão de curtir e ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo tem uma certa relevância. E daí o YouTube começa a jogar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, também estavam com dúvida a respeito de um roadmap back-end JavaScript ou um roadmap front-end JavaScript. Próximo item do nosso roadmap é você conhecer algum framework de JavaScript. Veja que agora a gente saiu da parte básica. Agora a gente foi para algo mais específico e um pouquinho mais pesado. Alguns frameworks que eu recomendo para você são o Vue e o Angular. Esses dois frameworks são interessantíssimos para você trilhar o seu passo a passo aí dentro da carreira de desenvolvedor JavaScript. Mas não recomendo que você aprenda os dois. Eu recomendo que você dê uma olhada por cima dos dois, vê qual dos dois que você se sente mais confortável para poder utilizar e assume só um para poder desenvolver. Você vai ver lá no arquivo do roadmap que eu vou disponibilizar para você, que você vai ter algumas opções e em algum momento você vai chegar tipo numa bifurcação e você vai escolher entre o lado A ou o lado B. Aí você segue um dos lados. Minha recomendação é que você não siga os dois, porque senão você vai acabar enchendo sua cabeça de um monte de sintaxe e isso vai acabar prejudicando o seu aprendizado. E como a gente está falando de JavaScript, não posso deixar de recomendar um curso completo para você. Estou deixando o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse curso vai tirar você do zero até o domínio da linguagem. Confere depois, com certeza ele vale a pena. Mais um item do nosso roadmap de JavaScript, tanto para back-end quanto para front-end. Bibliotecas JavaScript. Essas bibliotecas externas, eu vou recomendar basicamente três aqui para você. jQuery, jQuery UI. Esse UI é de User Interface. E a biblioteca do React. As duas primeiras, elas são bibliotecas um pouco mais antigas. Recomendo que você dê uma olhada na estrutura delas. Dá até para utilizar, hoje em dia muitos sites ainda utilizam. Mas só que o React, ele é uma biblioteca muito mais completa e deixa o seu código muito mais compacto. Algo que você poderia fazer dentro da sua aplicação para dinamizar o visual da tela, deixar a tela mais dinâmica, mais interativa para o usuário usando jQuery. Com dez linhas, você consegue fazer a mesma coisa usando o React com duas ou três linhas. Às vezes até com uma linha, fazendo só uma chamada ali nos seus elementos de HTML. E aí o seu conhecimento de DOM vai pesar bastante. Se você não sabe como que funciona a hierarquia, a árvore DOM, você possivelmente vai ter algum tipo de dificuldade na hora de lidar. Tanto com jQuery, com jQuery UI ou com o React. E o React tem mais uma vantagem. Você pode usar o Next, que é um framework para a biblioteca React. Para deixar o seu trabalho ainda mais fácil. É claro, vai ficar fácil depois que você dominar. Se você ficar com muita coisa para poder aprender ao mesmo tempo, você vai acabar se perdendo. Vai patinar no conhecimento e não vai conseguir evoluir. Então entenda que o Next vai ser um facilitador para você depois que você dominar o Next. Enquanto você não domina, ele é só mais uma pedrinha ali no seu caminho. E se você ficou meio em dúvida o que é o framework, o que é a biblioteca, qual a diferença entre os dois, confere esse vídeo que eu estou deixando aqui nos cards. E também está na descrição que você com certeza vai entender direitinho o que é cada um desses dois itens. Mais um item que eu recomendo que você veja é a integração do HTML com o CSS. E aqui o DOM também vai entrar de forma pesada. Porque se você não conhecer essa árvore DOM, você não vai saber como integrar o HTML e CSS com o seu JavaScript, fazendo com que o JavaScript interaja aqui dentro do seu HTML, fazendo ali um dinamismo dentro da sua página web. O item extra que eu vou apontar aqui para você é que você conheça também o Bootstrap. O Bootstrap é um framework de CSS que vai facilitar muito o seu desenvolvimento de páginas web. Você não vai ter que fazer praticamente quase nada de CSS. Vai facilitar demais o seu trabalho. E embora CSS e HTML não sejam linguagens de programação, é interessante que você entenda um pouco a respeito do assunto para que você seja um programador mais completo. Senão você vai só fazer a parte do código e vai ficar na dependência de alguém que faça toda a estruturação do HTML e CSS para você. E se você se surpreendeu quando eu falei que HTML não é linguagem de programação, confere esse vídeo que eu estou deixando nos cards. Também na descrição você vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Maravilha! Agora a gente vai falar um pouquinho do roadmap, back-end JavaScript. Mas se você está gostando desse conteúdo até aqui, não marca bobeira e não dorme na selva. Se inscreve aqui no canal porque só assim você garante que você vai receber as notificações quando eu postar conteúdos nessa mesma pegada futuramente. Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Não vou explorar em detalhes aqui o que é um back-end, um front-end, um full stack, porque eu já falei bastante detalhes a respeito disso nesses vídeos que estão aparecendo aqui nos cards, também aqui na descrição. Daqui a pouco você dá uma conferida para entender direitinho o que é cada um desses segmentos. Tá bom? Então indo na linha de back-end, uma das primeiras coisas que eu vou falar para você aprender é o node.js. O que é o node? Ele é um interpretador JavaScript. Já falei bastante a respeito do node nesse outro vídeo que está nos cards e na descrição. E ele vai permitir que o JavaScript que nasceu para o ambiente front-end, ele também trabalhe no back-end. Ou seja, ele também trabalhe do lado do servidor. Pois é, você vai conseguir utilizar o JavaScript tanto na frente do site, na cara do site, quanto também na parte administrativa, no back do site, no lado do servidor. Isso é interessantíssimo e você, como está vendo já essa sequência aqui de roadmap para back-end em JavaScript, é interessantíssimo que você se aprofunde no conceito de node. E já que você está falando de node, recomendo também que você veja nessa sequência aqui de aprendizados e que você conheça a respeito do Express. O Express é um framework para node. Existem outros, é claro. Só que o Express tem uma documentação bem ampla, uma comunidade já ativa. Então, recomendo que você dê uma verificada no Express que vai facilitar a sua interação com o Node.js. E, obviamente, você tem que dominar banco de dados. Você tem que não fazer só a sua aplicação funcionar, mas só que fazer ela armazenar dados. Você pode utilizar bancos de dados relacionais, mais QL, Postgre, Oracle, tanto faz, não importa. Ou um banco de dados não relacional. Já falei bastante a respeito desses dois tipos de bancos aqui em um vídeo no canal. Depois dá uma conferida que você vai ver em detalhes qual a diferença de um banco relacional para um banco não relacional. Na linha dos não relacionais, o MongoDB é, com certeza, um dos mais utilizados com Node.js. Então, para você que está seguindo esse roadmap, back-end, JavaScript, utilizar o MongoDB, MongoDB, é uma das melhores opções. Já porque você vai achar uma documentação muito completa e uma comunidade bastante ativa para poder te ajudar a resolver qualquer dúvida, problema que você tenha na hora de integrar o seu software com o banco de dados. Adicionalmente, você também pode utilizar o banco de dados do próprio Google, que é o Firebase. Você pode fazer a sua aplicação e armazenar os dados lá dentro dos servidores do Google. Isso, com certeza, vai dar uma performance show de bola para a sua aplicação. É claro, para se tornar um desenvolvedor JavaScript, você precisa desse roadmap completo e também conferir um curso que eu estou deixando aqui na descrição. Esse curso vai te levar do zero até o total domínio da linguagem JavaScript, entrando na parte de Node, Frameworks, Bibliotecas. É um curso completar, só recomendo muito que você dê uma olhada, porque com certeza vai ser o diferencial na sua carreira de desenvolvedor JavaScript. E como eu te avisei, vou deixar aqui na descrição esse roadmap JavaScript, onde você vai ver o passo a passo que você deve seguir para ser um desenvolvedor JavaScript. Seja no segmento back-end, no segmento front-end, não importa. E para ter acesso a esse arquivo que eu estou deixando, que é esse que está aqui do lado, você vai ter que fazer o seguinte. Aqui na descrição você vai ter vários links, um deles vai ser o link para esse arquivo. Você vai clicar, vai cair em uma página, nessa página você vai preencher seu nome, seu e-mail, tudo direitinho lá. Clicou, eu vou mandar o arquivo para você, ou no seu e-mail, ou no WhatsApp que você cadastrar. Em um dos dois eu vou disparar o arquivo para você, tá bom? Se porventura o e-mail aparentemente não chegar e também não chegar nem no WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai entrar lá na pastinha de lixo eletrônico, ou na pastinha de spam, de lixeira, dentro do seu e-mail, que possivelmente o e-mail, por algum motivo, foi lá para dentro, tá? Mas, faz isso, se não chegou nem no seu WhatsApp, nem no seu e-mail, entra na pastinha de spam e na pastinha da lixeira, que o arquivo com certeza vai estar lá. E só para fechar, estou deixando esses dois vídeos recomendados para você, são complementos para esse assunto, tá? É importante que você veja esses dois vídeos na sequência, para que você entenda muito mais a respeito desse roadmap, JavaScript, back-end ou front-end, fechou? Grande abraço, que a força esteja com você! Tchau!